Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Você Pergunta, Eu Respondo, o novo quadro do canal Cartões de Crédito Alta Renda. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje, vídeo 4. O Gustavo Henrique Souza faz a seguinte pergunta Cheque ajuda a aumentar o limite no banco e o score no Serasa? Bem, Gustavo, e para vocês que têm essa dúvida, o cheque faz parte do sistema financeiro do banco. Quando você solta um cheque, ninguém fica sabendo porque a folha que você soltou, nem o banco, nem eu, nem ninguém sabe porque se soltou, correto? A gente só sabe que o cheque foi compensado quando realmente ele foi compensado ou ele foi devolvido. Quando o cheque é devolvido, você fica inadimplente com o banco. A linha 11 ainda não, a linha 12 sem fundo. E aí o seu nome vai para o cheque, para o cadastro de cheque sem fundo. Aí o seu score abaixa, porque você foi para o Serasa, telecheque. Aí o score abaixa. Quando o cheque compensa, então você fez uma movimentação financeira, você está movimentando a sua conta. Então internamente isso é muito bom, o seu score interno com o banco. O rate interno melhora também, tá certo? O Bruno Souza faz a seguinte pergunta. Bruno, é possível encerrar uma conta pela internet? Bruno, é possível encerrar a conta pela internet desde que a conta que você abriu, digital, tenha a opção de encerramento de conta, tá? Por exemplo, o Banco Inter não existe uma agência física, né? A única forma de encerrar a conta do Banco Inter é pelo e-mail digital, pelo chat e por e-mail. Não tem outra forma. O Next, a mesma coisa do Bradesco, também digital, né? Qual o outro banco? O Banco Original também por telefone ou por e-mail ou pelo chat. Então bancos digitais só encerram a conta por meio digital. A não ser aqueles bancos, como a Caixa Econômica, que tem a conta digital, o Itaú, o Bradesco, o último vídeo que eu fiz do Bradesco, aí é na agência física, tá? Agora, bancos digitais que não existem agência física, somente pelo meio digital, tá bom? A Miriam Oliveira faz a seguinte pergunta. Boa tarde. Esse cartão Visa BB é pré-pago, portanto tem que recarregar? Eles cobram alguma taxa? Bem, aqui, se você estiver falando do Banco do Brasil, que é para você ter um cartão pré-pago do Banco do Brasil, você tem que ter conta no Banco do Brasil. Ele é recarregado e paga taxas por recarregar o cartão, tá? Agora, se você estiver falando do cartão BBB3B, BBB, Brazilian Business Bank, Sim, temos dois vídeos falando desse cartão, tá bom? O Alexandre MA faz a seguinte pergunta. O Aleandro, quantos cartões devemos ter no máximo? Depende de você, né? Eu, quando completar 100 mil inscritos, eu vou soltar todos os cartões para cima e vou revelar quantos que eu tenho. Mas, eu vou dar o exemplo do Marcos do Rio de Janeiro aí. O Marcos vai ficar doido comigo aí. O Marcos deve ter uns 30 cartões de crédito com limite alto. O Paulo de Muzambinho tem uns 200 cartões aí com limite alto. Então, depende de cada um de vocês aí. O quanto você conseguir pedir, ter em mãos e pagar na idade e não pagar na idade, depende de você, tá bom? Meu amigo do canal Notícias Sport faz a seguinte pergunta. Boa tarde, Leandro. O Banco Original aprova cartão de crédito para quem tem restrição? Olha, normal não é aprovar, tá? O normal não é aprovar cartões para quem tem restrição banco algum. Porém, existem uns escapes aí que acontecem de aprovar para quem tem restrição no crédito. E aí, quem recebe essa aprovação, acha que ele aprova quem está no SPC. Não aprova. O original é um dos bancos mais rigorosos para aprovar crédito. E ainda, quem tem restrição, mais ainda, tá bom? O normal é não. Então, a resposta é não, tá bom? O Alex Costa faz a seguinte pergunta. Leandro, poderia fazer um vídeo sobre rating do Santander? Não só o Alex, como milhares vem me dividindo nesse assunto. Então, na terça-feira, amanhã, ou seja, hoje é segunda-feira, amanhã é terça-feira, nós iremos soltar esse vídeo falando tudo sobre rating do Santander e como aumentar a pontuação rating do Santander, tá certo? Pessoal, só alertando que as perguntas eu respondo aqui na segunda-feira às pessoas que entraram nesse link da pesquisa do canal do YouTube, tá? Então, eu fiz uma pesquisa, soltei ela, você pergunta, eu respondo nesse link comunidade do YouTube. Hoje estou com bastante abraços aqui, então vamos para os abraços aqui, antes que o bicho pega fogo aí, né? Para o Rodrigo Figueiredo de Maringá, um abraço para todos vocês de Maringá aí e para os amigos aí do Rodrigo que estavam em reunião aí, assistindo o nosso canal e discutindo sobre os cartões através do vídeo do canal Alta Renda. Um grande abraço para todos vocês aí. O Rodrigo Figueiredo também manda um abraço para os seus filhos, o Matheus e o Leonardo aí em Maringá. Abraço para vocês dois aí, meninos. E, ó, assiste o canal Alta Renda aí, beleza? Quero dar um abraço aí para o John Rosendo, de Joinville, Santa Catarina. Trabalhei aí seis meses no Shopping Miller. Um grande abraço para vocês todos de Joinville. O Rogério Oliveira, Guararapes, São Paulo. Um grande abraço para vocês aí do interior de São Paulo, meus amigos, que estão sempre ligados no canal Alta Renda. O Tiago Silva, de Guaratinguetá. Próximo de Aparecida do Norte, do interior de São Paulo também. Um grande abraço para todos vocês. Passei por Guaratinguetá também. Paulo César Alves da Silva. Um grande abraço, meu amigo. E para todos vocês aí, amigos do Paulo César Alves, tá certo? E para finalizar, o Bugu 007 de Uberaba, Minas Gerais, formando e criando Uberaba, Uberlândia e Triutaba. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem no Deus! Tchau!